Já nada sei de mim E o sonho é pensamento E o pensamento é miragem Nem sei o lado do vento Sei que o sonho é pensamento E o pensamento é miragem O que sei é devagar Sei que o fim não é chegar E o chegar a uma espera À noite pelas vielas Pergunto ao céu se há estrelas Ou se há flores na primavera À noite pelas vielas Pergunto ao céu se há estrelas Ou se há flores na primavera Visto os gestos que me cansam Ouço vozes que me lançam Num desespero sem fim Sei de ti e de mais ninguém Mas haverá mais alguém Se eu própria nem sei de mim Sei de ti e de mais ninguém Mas haverá mais alguém Se eu própria nem sei de mim Pecados, pecados, adeus dias passados De tantos pecados, amor O que é que nos resta Se a vida é o fruto de tantos pecados Sem termos pecados A vida não resta Eu sei que peguei Eu sei Mas ninguém me diga Que a vida nos vem por bem Que Deus não castiga Castigo de Deus Pelos pecados, pecados meus Pedir-te uma exmola Deus deu-me um castigo Porque me disseste que fosse com Deus Que fosse com Deus E ao fim combinamos Que eu fosse contigo E ao fim combinamos Que eu fosse contigo Pecados, pecados dos dias passados Sem ter uma esperança sequer Sem ter um carinho Já não me entendi Com tantos pecados E um dia esqueci De alguns pro caminho Não sei se o remi Não sei A paixão segura Pagar o que fiz Não quis E Deus castigou Castigo de Deus Pelos pecados meus Pedir-te uma exmola Deus deu-me um castigo Porque me disseste Que fosse com Deus Que fosse com Deus E ao fim combinamos Que eu fosse contigo E ao fim combinamos Que eu fosse contigo E ao fim combinamos Que eu fosse contigo Bairro alto Com seus amores Tão delicados Certa noite Deu nas vistas E saiu com os trovadores Mais o fado Para fazer suas conquistas Tangeu as liras singelas Lisboa abriu as janelas Acordou em sobressalto Gritaram bailes À toa Silêncios Velha Lisboa Vai cantar O bairro alto Trovas antigas Saudade louca Andam cantigas A bailar De boca em boca Tristes Visadas Em comunhão Andam guitarras A gemer De mão em mão Por isso é que mereceu Fama de boén Por condão ao fatalista Atiraram Tchau 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 Tchau